Música Ministério Público denuncia três pessoas por tentativa de homicídio em briga envolvendo lutadores de MMA em Camboriú. A decisão muda o entendimento do inquérito policial que indiciou dois jovens por lesão corporal. E após interdição, mais de 500 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem ficar sem gasolina. Distribuidora foi interditada pelo Ministério do Trabalho e Emprego por irregularidades no serviço. Órgão afirma que caminhoneiros abasteciam os veículos e corriam riscos. Profissionais da área da saúde, educação, assistência social, justiça e segurança pública de Itajaí participam de capacitação sobre sexualidade. O encontro foi promovido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Itajaí. Vigilância Sanitária de Itajaí comemora nove anos de capacitação em boas práticas na manipulação de alimentos nesta sexta-feira. E o trabalho tem repercutido tão bem que é recorde de elogios na Ovidoria Municipal de Saúde. Programa Mais Médicos do Governo Federal vai trazer 34 médicos para Santa Catarina. Desses, cinco devem ser destinados para Itajaí. A previsão é que os selecionados comecem a trabalhar na segunda quinzena do mês que vem. E hoje é dia da final da promoção O Casamento dos Nossos Sonhos. Três casais disputam o prêmio e o vencedor vai ser conhecido logo mais a partir das duas e meia da tarde, ao vivo aqui na TV MCA. E hoje no MCA Notícias a gente vai relembrar a história dos casais finalistas e bater um papo ao vivo com a idealizadora da promoção e também com a apresentadora do programa Viva Bem, onde vai ser anunciado o casal ganhador. Você tem até as três da tarde para votar. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Oscar Schmidt fala sobre superação em Balneário Camboriú nesta sexta-feira. Considerado um dos maiores jogadores de basquete do mundo, o ex-atleta vai fazer uma palestra na Univale. Boa tarde, sexta-feira, 16 de agosto. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar para a gente. O nosso telefone é 346-6106 ou então 99630718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico, mcanoticias.tvmca.com.br. Os profissionais da área de Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Segurança Pública de Itajaí receberam uma capacitação sobre sexualidade no auditório da Prefeitura. O encontro foi promovido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica por meio do programa DST AIDS HIV. Esses profissionais lidam diretamente com o ser humano. Atendem pessoas que podem ser homossexuais, heterossexuais, bissexuais, podem ter sofrido abuso sexual ou não. São algumas possibilidades. E é para aprender a lidar com as diferenças e entender o próximo, aceitando como ele é, que a capacitação sobre sexualidade acontece. É importante porque a gente pouco, esse assunto é abordado nas capacitações. É mais abordado a questão da doença, a questão da assistência e dificilmente é falado sobre a sexualidade. Como a gente vê a importância do ser humano, além do seu problema de saúde, mas ele, a sua orientação sexual. Como a gente poder, como profissional de saúde, como a gente poder tratar dele, cuidar dele, assisti-lo da forma que ele é apenas. Esse tema diz respeito a atender ao nosso usuário, independente do setor que ele esteja, de forma integral, nos aspectos em que ele traz, da demanda que ele traz. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente precisa estar trabalhando a questão do direito sexual e reprodutivo em todos os âmbitos, quer seja da educação, quer seja da saúde. E atendendo ao nosso usuário em função dessa demanda. A professora doutora Gimena Furlani, que trabalha com a linha de pesquisa Educação e Relações de Gênero, ministrou a capacitação. E acredita que com a discussão, esses profissionais podem contribuir para uma sociedade da paz. O século XX e XXI é um século que tem falado muito sobre homossexualidade, heterossexualidade, políticas públicas, travestis, transexuais, transgêneros, como isso se reflete na escola, como que uma criança pode expressar uma identidade de gênero. Enfim, e confrontando com várias opiniões de vários campos do conhecimento. A gente tem as religiões, a gente tem as pedagogias, nós temos as ciências médicas, medicina, psicologia, psiquiatria. Nós temos as ciências sociais, falando da sociedade, a sociologia, antropologia. Enfim, todos esses conhecimentos permanentemente têm sido ressignificados. Tudo em torno de um objetivo comum, que é uma sociedade de reconhecer o direito das pessoas de serem diferentes. Uma sociedade que discuta essa diversidade, que veja essa diversidade como algo positivo, como algo benéfico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para se manter e promover a saúde sexual, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser mantidos, respeitados e satisfeitos. A gente sabe que lá fora, a sociedade ainda tem muito mito, ainda tem muito tabu, ainda tem muito preconceito em relação à diversidade sexual, à identidade sexual das pessoas, à orientação sexual das pessoas. E após interdição, mais de 500 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem ficar sem gasolina. A maior distribuidora de combustíveis do estado gaúcho, que fica em Passo Fundo, foi interditada pelo Ministério do Trabalho e Emprego por irregularidades no serviço. O órgão afirma que os caminhoneiros abasteciam os veículos e corriam riscos. A distribuidora libera por dia cerca de 3 milhões de litros, que abastecem cidades das regiões Norte, Nordeste e das Missões no Rio Grande do Sul. Além de municípios de Santa Catarina. Nossa equipe fez contato com o Sindicato dos Combustíveis, aqui de Itajaí, que disse que ainda não havia sido informado dessa interdição. E a partir de amanhã, os caminhoneiros que circulam em navegantes vão ter restrições para trafegar e estacionar nas ruas da cidade. O decreto da Prefeitura, criado em maio, é válido para todos os bairros do município. Ele entra em vigor só agora porque os motoristas pediram mais tempo para se adequar às exigências, principalmente em relação ao estacionamento. A Nave Tram vai orientar os caminhoneiros a partir de amanhã, por meio de placas, ao longo das vias, por onde devem trafegar e estacionar os caminhões. A reportagem completa sobre este assunto você confere amanhã, aqui no MCA Notícias. E para ampliar a rede de ensino em Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira e o secretário de Estado da Educação anunciaram o lançamento de 19 editais de licitação do programa de ampliação da rede de ensino médio em Santa Catarina para a construção de novas escolas e um ginásio de esportes. Vão ser aplicados 147 milhões de reais do programa Pacto pela Educação. Ao todo, serão 18 novas escolas. Aqui da região, os municípios contemplados vão ser Balneário Camboriú, Navegantes e Itajaí. Cada nova unidade vai ter capacidade para 700 alunos por turno e a estrutura vai ter biblioteca, 12 salas de aula, 4 salas de professores e laboratórios de línguas, matemática, física, química e biologia. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Esporte News, que hoje vai falar sobre a palestra que o Oscar Schmidt vai fazer hoje à noite em Balneário Camboriú. E ainda no próximo bloco, Vigilância Sanitária de Itajaí comemora 9 anos de capacitação na manipulação de alimentos. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, programa Mais Médicos do Governo Federal vai trazer 34 profissionais para Santa Catarina. Desses, 5 devem ser destinados aqui para Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E tem também, hoje é a grande final da promoção, o casamento dos nossos sonhos aqui da TV MCA. O anúncio do casal vencedor vai ser logo mais, às 2h30 da tarde, ao vivo, no programa Viva Bem. Mas você tem até as 3h da tarde para fazer o seu voto. É um instante só e a gente já volta.